O Jesus que eu tenho Ele é o verdadeiro Não está em um túmulo Mas já ressuscitou E com grande poder Subiu para o céu E a destra de Deus Roca em meu favor Meu Jesus não está No madeiro pregado Não está no pescoço Não anda carregado Também não é de pão Nem de barro também Ele é o Cristo vivo Para sempre Amém Muita gente está Adorando um Cristo Que tem boca e não fala E tem olho e não vê Tem ouvido e não ouve Quem está a clamar Mas o meu Cristo é vivo E Ele te ouvirá Meu Jesus não está No madeiro pregado Não está no pescoço Não anda carregado Também não é de pão Nem de barro também Ele é o Cristo vivo Para sempre Amém Ele é o Cristo vivo Para sempre Amém Amém Amém